De volta agora para falar de quem entende de ar-condicionado e refrigeração aqui em Manaus. É isso mesmo, afinal é a loja de fábrica do inventor do ar-condicionado, o Willis Carrier. Estamos falando aí da Totaline, uma loja que há 26 anos vem proporcionando conforto e bem-estar aos seus clientes. E olha, na Totaline você encontra toda a linha de condicionadores de ar para o seu imóvel, seja ele comercial, industrial ou residencial. Aqui temos as linhas das marcas Midea Carrier e Springer em diversos modelos e capacidades. Equipamentos da linha Inverter, que possui uma economia de até 40% no consumo de energia. Isso mesmo, e olha, esse aparelho está disponível nas capacidades modelo Hi-Wall de 9 mil a 33 mil BTUs. E no modelo piso-teto, de 36 mil a 54 mil BTUs. Quer proporcionar esse conforto térmico aos seus clientes, amigos e familiares? E ainda, economizar na conta de energia? Então, essa é a sua excelente opção. E olha, além dos equipamentos de janela de 7 mil e 500 a 27 mil BTUs, os tradicionais compactos aparelhos que cabem em qualquer ambiente e principalmente no seu orçamento. Também temos os modernos tecnológicos aparelhos Multi-Split Carrier, que tem a capacidade de refrigerar até 5 ambientes com uma única unidade externa. É isso mesmo, isso sim é praticidade. E olha, para você instalador e revendedor, a Totaline possui uma linha completa de materiais de instalação e manutenção, como tubos de cobre, isolamento térmico, gás refrigerante, ferramentas de instalação. Ou seja, a Totaline tem a solução completa em refrigeração e ar-condicionado. Olha, vá fazer lá uma visita e conheça também o ambiente. E claro, a equipe de vendas especializada. Aí, está dado o recado para você de casa. Fica atento às nossas dicas. E olha só, ficou para a próxima terça-feira o parecer da Justiça do Amazonas sobre a possível aceitação da denúncia contra o prefeito e também vereadores lá de Itapauá, no interior do Amazonas. O Ministério Público investiga o grupo de políticos e empresários há mais de dois anos, desde o surgimento de indícios que apontavam superfaturamento em licitações e também desvios de verbas públicas. As investigações começaram em 2017. O Ministério Público do Estado identificou indícios de corrupção ativa e lavagem de dinheiro em licitações publicadas pela Prefeitura de Itapauá. As provas estão arroladas em um processo judicial com mais de 3 mil páginas. O caso está sob a relatoria da desembargadora Joana Meirelles. Esta foi a primeira vez que o caso foi apresentado em plenário. A relatora do processo recebeu parcialmente a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Amazonas. A peça acusatória está agora sob a responsabilidade do desembargador Ari Moutinho, que pediu vistas do processo e deve apresentar um novo voto na próxima terça-feira. A dúvida é quanto ao afastamento dos envolvidos na investigação do MP. O prefeito de Itapauá, José Bezerra Guedes, empresários da VK Engenharia e 10 dos 11 vereadores do município são citados como integrantes de uma organização criminosa que fraudava licitações por meio do superfaturamento de serviços e do favorecimento pessoal dos envolvidos. No entendimento do Ministério Público, as provas que existem já nessa fase, elas são suficientes inclusive para um decreto condenatório. As provas são robustas, indiscutíveis e, portanto, não há que se discutir acerca do eventual recebimento ou não da denúncia. O único parlamentar não citado na investigação é o vereador Davi Menezes. Ele ajudou a protocolar a denúncia e participou da coleta de provas. Com o celular, Davi gravou essa declaração de um dos citados. A voz é do vereador José de Oliveira Pessoa, mais conhecido como Cacá. Segundo o Ministério Público, desde 2017, foram desviados mais de 60 milhões de reais da fonte única do município. Hoje, Tapauá enfrenta uma crise financeira sem precedentes. O município hoje tem problemas na infraestrutura, tem problemas na saúde, nós temos problemas, falta remédio para pressão, falta até gesto nos hospitais. A defesa do prefeito José Guedes afirma haver vícios na denúncia apresentada pelo Ministério Público e pede o arquivamento do processo. Não existe especificidade do período, nem dos contratos, nem de que recitações seriam, absolutamente nada. E a todo momento ele fala que as provas estão nos autos, provas nos autos. Mas ele não diz que prova, que circunstância, que fato. Vamos voltar ao vivo com a Meixa Piana, lá do bairro da União, para saber mais informações sobre a operação que acontece neste momento. Pois é, Mariana, nós continuamos aqui na Operação Império, aqui no bairro da União, na zona centro-sul de Manaus, onde está sendo deflagrada neste momento. Trinta alvos estavam sendo investigados pela Polícia Civil, e quem vai dar mais detalhes sobre isso é o Delegado-Geral da Polícia Civil, o doutor Lázaro Ramos. Doutor, como é que aconteceu essas investigações? Essas investigações partem exatamente de denúncias da própria população, aos DIPs, às delegacias especializadas também, como também o 8-1, onde é preservado todo e qualquer sigilo das pessoas que ligam e fazem as denúncias. Os delegados formatam o pedido junto à Justiça, e agora nós estamos cumprindo esses 30 mandatos de busca e apreensão. Mas queremos dizer que já desde segunda-feira nós estamos cumprindo o mandato de prisão. Então, às 11 horas nós vamos apresentar para vocês o relatório total de hoje e do início da semana. Porém, queremos alertar que até o final de semana nós estaremos fazendo outras operações, inclusive em outros municípios, que nós não podemos dizer, para evitar, para que esteja a garantia do sucesso do nosso trabalho. Obrigada, doutor. Eu vou conversar agora com o Delegado Orlando Amaral. Doutor, fora esses 30 alvos, é possível que a polícia também encontre outros tipos de crimes e outras pessoas venham a ser presas também, né? Sim, é possível que haja flagrante no decorrer do cumprimento dos mandatos de busca e apreensão. Não temos ainda um balanço, como falou o doutor Lázaro, mas teremos esse balanço às 11 horas. É uma operação que está composta por cerca de 400 homens, das polícias civil e militar. O objetivo é cumprir mandatos de busca e apreensão e de prisão. O principal objetivo é coibir o trafo de drogas e também os crimes contra a vida. Queremos acelerar o seguinte, que também hoje é o sistema todo que está na rua, a polícia civil, a polícia militar, DETRAN e corpo de bombeiro. Então, é o sistema integrado que está fazendo com que tenhamos esse sucesso na segurança pública. Vale ressaltar também, doutor, que as polícias sempre vão estar nas ruas realizando essas operações justamente para combater não só a violência, mas também o tráfico de drogas que tem imperado aqui na nossa cidade. Sim, a polícia civil e a polícia militar diuturnamente estarão fazendo operações, independente dessas. Nós estaremos em áreas escolhidas através de estatísticas, da inteligência, para dar à população aquela tranquilidade que ela precisa e necessita. Obrigada, doutor. Esse foi o delegado-geral da Polícia Civil, doutor Lázaro Ramos, que está acompanhando também a Operação Império, junto com o delegado Orlando Amaral e outros policiais também, que estão aqui nessa operação, como eles mesmos disseram, 400 policiais, entre civis e militares, estão trabalhando aqui nessa manhã. Todo o balanço ou qualquer informação nós traremos a qualquer momento. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Meisha Piana, ao vivo do bairro da União, aí na operação de combate à criminalidade que Manaus estava precisando, né, Juliano? Verdade. Precisamos de mais operações como essa. Parabéns aí a essa iniciativa. E olha, gente, mais de 120 mil alunos da rede estadual do Amazonas já iniciaram as avaliações de preparação para o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Quem vai trazer os detalhes para a gente é a repórter Bárbara Mitoso. Foi preciso muita concentração para conseguir fazer a prova. Cerca de 125 mil alunos do Amazonas responderam questões de português e matemática, como forma de preparação para o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Ele tem o objetivo de avaliar a qualidade do ensino do país, né? Ele é realizado nos anos ímpares com as turmas a partir deste ano do segundo ano do ciclo, dos quintos anos do ensino fundamental 1, nono ano do 2, terceiro ano do ensino médio. Mais de 500 escolas da rede pública do Amazonas participaram dessa avaliação diagnóstica que tem como objetivo verificar o desempenho dos alunos. Dependendo do resultado, ações pedagógicas vão ser aplicadas para melhoria no ensino. Após esse resultado, nós vamos perceber aonde que a turma precisa melhorar, quais são os descritores e a partir desses descritores que nós vamos poder fazer o plano de intervenção. Aí o professor vai ter toda a liberdade de poder preparar. Aí você pergunta, vai ser plano igual para a turma? Pode ser que sim, pode ser que não, porque vai depender muito do desenvolvimento de cada turma. A prova oficial do Saeb deve ser aplicada no mês de outubro. E olha, a gente vai passar o bloco rapidamente, a gente vai colocar agora imagens lá da operação onde está a Meia Chapiama com a sua equipe ao vivo mostrando essa grande operação aí. Cerca de 400 homens da Polícia Militar e Civil estão dando essa operação nesse exato momento lá no bairro da União. Não sai daí que a gente volta já já. 6 horas e 52 minutos. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho